Bom, quando eu era pequena, eu dizia para todo mundo que eu queria ser astronauta. Eu ficava olhando para o céu, pela janela e pensando, se eu voar até lá, o que será que eu vou enxergar? O que será que tem depois das nuvens? Eu lembro de ter decorado na minha infância o nome de todos os planetas, todos os satélites, tudo. Era o meu assunto favorito. Teve um momento que olhar para o céu ficou um pouco mais triste. O meu pai, que sempre foi o copiloto das minhas brincadeiras, que sempre embarcou nas minhas histórias, nos meus sonhos, teve que nos deixar. Eu falava para a mãe, ele virou estrela, ele está lá em cima olhando a gente. Com o passar dos anos, nós passamos por muita dificuldade financeira, superamos várias barras juntas. E é por isso que eu digo, sem dúvidas, que eu e ela somos mulheres fortes, que sonham, que fazem, que correm atrás. Ela trabalhou muito, nossa, foi juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até conseguir realizar o nosso grande sonho. Hoje, eu ganho a vida voando, como eu sempre imaginei quando era criança. Eu sou piloto de avião e tenho muito orgulho da minha trajetória, de ter sempre acreditado em mim e ter me tornado a mulher que eu sempre quis ser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí